Apesar da safra recorde de alimentos, o preço da cesta básica não para de subir nos supermercados. E um dos protagonistas dessa conta mais cara é o arroz, que atingiu essa semana o mais alto preço dos últimos 12 anos, segundo o IBGE. O levantamento mostrou que nos últimos dois meses, no Paraná, as pessoas estão gastando menos em lazer, vestuário e transporte. Mas isso não significa que estão economizando o dinheiro. A maior parte do orçamento está sendo direcionada para a alimentação. As idas ao supermercado passaram a ficar mais frequentes para cerca de 73% dos paranaenses. E quando a procura cresce, o preço dos produtos tende a subir. E foi exatamente o que aconteceu. De acordo com o PROCON, a cesta básica está 25% mais cara desde julho. O arroz está no topo da lista. Teve aumento de 38%. Em seguida, estão o feijão e o óleo de cozinha. Bastante, né? Porque ele agora está gastando mais, né? Porque as crianças tudo em casa, tudo dentro de casa, né? Então está gastando mais. A oportunidade de exportação cresceu também muito em relação à variação do dólar. Então nós estamos tendo uma falta de abastecimento interno, tendo em vista que muito produto está sendo exportado. Isso diretamente faz com que os preços se elevem. Ficou difícil para o consumidor escolher o que levar para casa. Eu fiz a compra um pouco menos que eu tinha em casa, né? De mercadoria. E deu mais dinheiro. Gastei mais. O PROCON Maringá fez um relatório dos preços da cesta básica nas redes atacadiças da cidade. O objetivo é verificar se o valor nas gôndolas é regulação de mercado ou se há oportunismo por parte dos empresários. O nosso medo maior é que às vezes alguns oportunistas, aproveitando essa variação de mercado, elevem o valor tendo um ganho acima daquilo que seria o moral.